Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É o vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Espírito, o Caipo. O vídeo agora é o nosso CP. Faz tempo que eu não faço CP. Peguei um tema aqui que eu queria debater há um tempo atrás. Eu já não lembro nada do que eu queria debater, mas vou fazer agora porque... Tá uma palavra-título assim, sabe? E aí eu quero falar sobre ela mesmo sem lembrar nada do que eu queria falar sobre ela. E aí o título é O Contraste entre as Peças, o Tabuleiro e as Regras. Começa sobre esses três elementos. Primeiramente, contraste, né? São identidades diversas, modos diversos de existência, ou pelo menos modos... Pode ser até parecidos, semelhantes, mas em posições espaciais e temporais diferentes. Por exemplo, você pode ter duas pedras. Duas pedras não são uma só, são duas. Por quê? Porque tem um contraste de espaço-tempo, um contraste de matéria, um contraste de conteúdo que diferencia uma coisa da outra. Quando eu tô falando em peça, eu tô falando exatamente nisso. Individualidade. Individualidades. Então, temos aqui a ideia de indivíduos. Peças-componentes do mundo. Não é que a gente tá pensando em mundo, a gente tá pensando na completude das coisas. Porque a gente fala do mundo como um todo. A gente tá pensando em totalidade, a gente tá pensando no universo em si. Entretanto, o universo é segmentado em infinitas particularidades. Particularidades são o como o universo funciona. As regras do universo é o como ele funciona. E aí que tá a pergunta. Se você é uma individualidade e uma peça, você é uma regra do universo. É uma regra da coletividade maior. Ou da amplitude total. Ou da totalidade do universo. Ou totalidade das coisas. Tentando fazer uma coisa que faça sentido, mas enfim. Peças e regras estão inseparáveis. Se você é um ser humano, que por acaso é um ser biológico. Que por acaso é composto por moléculas e átomos. Que por acaso é uma energia em fluxo. Você tá seguindo as regras da energia em fluxo. Se por acaso você ser humano tem um cérebro. E esse cérebro consegue dizer o que é o meio. E através disso descobrir leis da física. Regras da matemática. Significado na existência. Descrever a fronteira do indivíduo. A fronteira social. A fronteira filosófica. Você tá seguindo as regras do jogo. Você não pode não fazer algo que não está nas regras do jogo. E você é uma peça no jogo. Mas é uma peça que depende e que reproduz as regras do jogo. Então quando você pensa no cosmos. E pensa no humano. O humano não tem uma vírgula de especial. Porque ele é exatamente o reflexo da potência. A potência, digamos, total. Da potência efetivada. Da potência eficiente. Não é só uma potência imagética. Mas é uma potência real. Manifesta como corpo. Como indivíduo. Como ser vivo. Como ser sanciente. Sensitivo. Coerente. E consciente. Posso dizer assim. Então você não pode dizer do universo. Algo novo. E você não pode efetivar na sua ação. Algo para além das regras estabelecidas. Você não pode criar nada novo no universo. Você é um reflexo. Da manifestação. Da pertinência. Do possível sendo manifestado em possibilidade. Então tudo que você fala. Ah, eu descobri uma lei nova. Na verdade a lei sempre esteve ali. Você não descobriu. Você simplesmente está nomeando uma coisa que já estava ali. E aí tem a pegada da hierarquia. Você sendo uma peça humana. Uma peça consciente. Antropocêntrica. Vai criar uma espécie de hierarquia. Que é uma linha divisória. Entre o esclarecimento. Entre a iluminação. Entre a verdade. A revelação. Ou o que você quiser chamar. Relativo ao ego humano. Diferenciando você como um ser especial. Que tem não apenas a posse. Talvez o controle. Mas a vantagem. De ter uma espécie de. Digamos. Poder. Sobre o mundo. Mas não tem poder na verdade. Porque você está refletindo aquilo que o mundo te deu. O mundo te deu. O que você é. E o mundo deu a você. As coisas que sustentam o que você é. Quando você chega e fala. Ah. Isso aqui é um pedaço de ferro. E você pensa. Pedaço de ferro é inerte. Não é humano. É imóvel. Não tem consciência. Pedaço de ferro não transforma o mundo a realidade. Como é que você consegue dizer que o pedaço de ferro é inferior a você. Se ele não existir. Então ele precisa existir primeiro. Se ele existe. Ele dignifica que você possa julgar e valorá-lo. Que você possa criar uma hierarquia. Sem a existência dele não existe hierarquia. Com a existência dele não existe hierarquia. Porque a hierarquia é um modo de cultura. É um modo de dizer o que as coisas são. E você como peça seguindo as regras. Está interagindo dentro do tabuleiro. E o tabuleiro é a relação. É entre você e os objetos físicos. Ou os objetos externos. Entre aspas. Porque não tem externo e interno na verdade. É tudo uma dissolução eterna de massa de fluxo de energia. Mas se a gente considerar um contraste de fronteira. Onde há peça que segue a regra. Que é a manifestação da potência do universo sendo materializada na realidade. Interagindo com outras peças que são potências do universo sendo materializadas na realidade. E essas potências contrastantes que são as diversas formas. As diversas modos de existir do universo dentro da sua particularidade. Que é o seu fluxo de forma. Que compõe a totalidade. Que são as regras próprias seguidas pelas... Porque a gente chama elas de regras. A gente define elas como regras. Por exemplo, a regra da gravitação. A regra da força molecular. A regra do átomo. A regra do elétron. A regra sei lá do que. Do buraco negro. Da energia escura. Da matéria escura. Da antimatéria. Não sei o que lá. É propriedade para lá. É propriedade para cá. Tudo isso é o que? É óbvio. Não existe iluminação porque já está iluminado. Você sendo um ser que é teoricamente. Está interagindo com essa iluminação. Se você não tivesse dado nome para isso. Seria a mesma coisa. Se você dá nome para isso. Ainda é a mesma coisa. Ou seja. Não tem uma transformação real. Na propriedade do negócio. Porque ela ganhou um esclarecimento. O esclarecimento. Ele dá controle sobre o negócio? No sentido humano. Sim. No sentido existencial. Não. No sentido humano. A gente pensa num ponto de fuga. Que a gente tem controle sobre a realidade. Que a gente tem uma... Gerência. Sobre as estruturas do mundo. Da existência. No entanto. É uma estrutura. É uma ilusão de controle. É uma ilusão de... Enfim. De capacidade. De domínio de algo que não pode ser dominado. A mesma coisa como eu disse. Você domina o ferro. Se ele estiver ali. Mas você só dominou ele. Se ele te dominar também. Porque é uma coisa ou constrói a outra. Se o ferro não estiver ali. Você não sabe que ele é ferro. Ou que ele é um pedaço de ferro. E se você não souber o nome dele. E não estiver nomeado. Ele pode ser outra coisa também. O nome. O... A linguagem. A conceituação cultural. Sobre as coisas ao redor. Sobre as formas ao redor. É aquilo que dizem o que elas são. E através disso utilizam o que elas são. Se elas não pudessem ser utilizadas. Você não poderia nem saber que você poderia utilizá-las. Esse é um ponto. Então a construção do indivíduo. Do indivíduo que utiliza. É refém daquilo que é utilizado. Se você está escrevendo com o lápis. O lápis ele não é inferior. E você não está controlando o lápis. O lápis ele está estendendo a sua existência. E você já é uno com o lápis. Você é algo a mais. A sua fronteira se dissolveu. E o resultado é a soma das potências das partes que teoricamente são segmentadas. Se você interagiu com o ferro e fez uma viga. E fez um banco. Ou um sei lá. Uma espada. Ou alguma coisa que usa ferro. Uma faca. Ou um telhado. Não interessa. Ou de zinco talvez. Não sei. Ferro zinco. Não sei. Tem a de ferro também. Mas ferro é um ferrugem. Então não é útil para isso. Mas de um modo ou de outro. É uma expansão da sua fronteira individual. Como peça. E a peça. Ela só consegue ser uma peça. Quando ela está no tabuleiro. Uma peça para além do tabuleiro. Não é uma peça. Se você tiver um cavalo. Ou um bispo. Ou um rei. Ou uma torre. Fora do tabuleiro. Eles não conseguem efetivar. As jogadas no tabuleiro. Se você tiver um cavalo. Em cima do tampo da pia. Ele não está efetivando a função dele. Ele é uma peça. Apartada da sua realidade. Para ele estar na realidade controlada dele. Ele vai ter que estar dentro do tabuleiro de xadrez. A casa de xadrez. Ele só tem poder dentro do tabuleiro. Um cavalo para além do tabuleiro. É impotente. E é a mesma coisa com o ser humano. O ser humano para além das regras. Para além da. Da pertinência. Como é que palavra? Quando você é. Você é permitido ser o que você é. Você é permitido pelo tabuleiro. A ser o que você é. Você é permitido pelas regras. A efetivar o que você efetiva. Você não pode fazer nada a mais. Do que as regras. Você não pode fazer nada a mais. Do que o universo permite. E se você está no tabuleiro da existência. Que é um tabuleiro gigantesco. Que é existir em si mesmo. Que é existir na plenitude. Você só pode fazer o que a existência te permite fazer. Você não pode fazer para além do que a existência te permite fazer. Aí você se pergunta. Ah, será que é possível viajar para além da velocidade da luz? Ou é possível teleportar? Ou é possível trocar de corpo? Ou é possível ser imortal? Ou é possível... Sim, tudo é possível. Tudo isso é possível. A pergunta é. O como a sua linguagem delimita as fronteiras de um tabuleiro social, um tabuleiro intelectual, um tabuleiro antropocêntrico de entendimento da totalidade do mundo? O como você entende o mundo é o como você diz quais são as fronteiras e as regras do tabuleiro. As regras do universo não são as mesmas regras dos humanos. As regras que a gente diz que são do universo são as regras que a gente entende como as regras do universo a partir de um ponto de vista humano, supondo e sugerindo e ao mesmo tempo materializando uma fronteira de realidade, que é uma fronteira de conhecimento, uma fronteira de iluminação em relação ao que o mundo é ao se expressar. Através dos nossos sentidos, através das nossas sensibilidades emotivas, através das nossas sensibilidades intelectuais, através das nossas sensibilidades culturais e morais. E isso define o que é o que a gente entende por mundo, que entende por realidade. E isso define o que a gente nomeia como universo, como regras, como tabuleiro, como peças. Então, a partir de um ponto de vista humano, que é o ponto de vista que eu estou utilizando aqui para descrever as coisas, eu ganho um peso, um significado, um propósito e uma direção dentro de uma coisa que não tem necessariamente essas palavras. Ou seja, um peso, um significado, um propósito e uma direção. Não necessariamente. Ele pode ter o oposto disso. Ele pode ter muito mais do que isso. Ele pode ter isso e as duas coisas ao mesmo tempo. Ou pode ter infinitas coisas ao mesmo tempo. Vai um pouco para a quântica, bizarra assim. Mas o contraste entre as peças do tabuleiro e as regras, que é a existência em si, é que você sendo uma peça e dizendo quais são as regras e definindo o tabuleiro, você joga de acordo com as regras que você autodefiniu. Você se autoprograma. Você se autoaliena. Você se autocondiciona. Se você seguir as regras do mundo no sentido não egóico, ou no sentido de ignorar a forma fronteirista do ser individual humano. Ignorar a forma fronteirista do indivíduo orgânico humano. Ou do indivíduo vivo humano. Da vida em si. Entendeu? Ignora essas regras e vê a natureza como uma coisa muito maior do que a efemeridade da forma. Você vai ver que as regras, o tabuleiro e as peças, são infinitamente definíveis. E você nunca vai chegar numa resposta. E o contraste final é a soma de todos os contrastes possíveis, que também são infinitos. Até onde você consegue definir o infinito. E o infinito, ele não é diferente do finito. Porque o finito é a aplicação do infinito na sua prática. E a sua realidade, a sua materialidade. A materialidade do infinito é exatamente a sua infinitude potencial aplicada na sua infinitude prática e efetiva na realidade. Que é finita por ser prática e efetiva na realidade. E essa finitude é eterna. Eterna no sentido de plena. No sentido de constante. No sentido de intocável, inefável, indizível. Ficou bem bizarro esses conceitos abstratos, eu sei. Mas o contraste é, você pensa na sua fronteira individual. Como ser humano que aprendeu uma bagagem, que aprendeu uma linguagem, que aprendeu um sistema de regras, que é o sistema de interação com o mundo. Que aprendeu o processo de fluxo orgânico, que é você se alimentar, dormir, fazer coisas, interagir com coisas, construir coisas. Moldar coisas que estão sendo moldadas e estão te moldando ao mesmo tempo. Que é sempre uma via de mão dupla. Essas são as regras que você entende como vida, que você entende como consciência, que você entende como linguagem, que você entende como racionalidade. E esse tabuleiro, por enquanto, é um tabuleiro chamado planeta Terra. Que por acaso acabou expandindo para o cosmos. Mas que só se dá a partir de um ponto de fuga do planeta Terra. É o cosmos do ponto de fuga antropocêntrico, do ponto de fuga heliocêntrico, do ponto de fuga humano, preso num cosmos específico de fluxo de energia. Que por acaso a gente chama de sistema solar, que por acaso a gente chama de via láctea. Por acaso é onde a gente mora, que por acaso é uma galáxia. Tudo isso para dizer que você tem uma fronteira individual, que é uma fronteira de conhecimento, que abrange uma aglutinação de conteúdos sedimentados, que são conteúdos adquiridos de acordo com a tabela de herança do mundo, das estruturas do mundo. E a estrutura do mundo e a tabela de herança é a soma e a segmentação, a sedimentação de todas as experiências, de todos os seres vivos, nos processos chamados de evolução ou de adaptação, em relação à mutação da forma orgânica, que também dá uma mutação da forma sensitiva, que também dá uma mutação da forma racional e da forma moral, aplicada num contexto social, que é um contexto onde tem a interação entre semelhantes de uma mesma espécie, com potências e... Potência não é uma palavra boa, mas... Com características e com aplicações extremamente intrincadas, extremamente conectadas, acorrentadas, que é o que a gente chama de tecido social, que é o que a gente entende por aquilo que consegue formular o entendimento das regras, que é aquilo que a gente entende que consegue formular as fronteiras do tabuleiro, e tudo isso a partir da formulação dessa conjuntura. E você formulando as regras do tabuleiro, você também consegue formular o seu próprio limite existencial como peça, como indivíduo, como ego, como ser existente. Então tem toda essa amálgama de... Sei lá, de magnífica, estratosférica e incrível efetivação da existência. E essa efetivação da existência dá em todas as suas potências como individualidade, como ser ativo, mas um ser ativo que sempre está ativo de um ponto de vista, mas de um ponto de vista a outro, ele é um ser simbiótico, co-originado, co-dependente, completamente imerso num fluxo de soma zero, onde as suas forças e as suas intenções sempre são respaldadas e aceitas pelas regras que não são descritíveis ou formuladas, que são as regras universais, que não podem ser compreendidas em última instância porque você é tão efêmero quanto um estalar de dedos. E o tabuleiro é, na verdade, muito mais complexo e muito mais simples ao mesmo tempo e muito mais indescritível do que você sequer pode imaginar, como peça dentro da imensidão. É como você ser um cavalo numa pia ou um cavalo numa mesa sem ter as fronteiras do tabuleiro do xadrez. Quando você forma as fronteiras do tabuleiro do xadrez, você forma o movimento do cavalo. Digamos que o ser humano seja um bispo, uma torre ou um cavalo, ou um rei ou uma rainha tem um movimento específico daquelas peças. Ele formou o tabuleiro e ele formou o que ele pode fazer e as suas limitações. Ele entendeu a fronteira de si mesmo, se autonomeando como um cavalo, como uma torre ou como um bispo e disse a si mesmo que existia um ego, uma consciência, uma intelectualidade, uma razão. E através disso ele conseguiu formular a expressividade sensitiva do meio ao redor e significá-la e dizer quais as regras e quais os fundamentos para sobreviver e propagar a sua espécie. Tudo isso em contraste com a sua liberdade existencial de efetivar isso. Entretanto, toda essa formulação de peça, de tabuleiro, de regra é artificial e é arbitrária. Então, ela além de artificial e arbitrária, ela tem uma palavra que é ela é sobrescreve, né? Eu esqueço a palavra. A história é esqueci a palavra. Talvez eu lembre. Eu sempre uso essa palavra, mas eu esqueço ela com facilidade também. Mas de um modo ou de outro. Então, toda essa soma entendida como a a sua vida, como a sua plenitude existencial, quando defragrada num processo mais amplo de consideração, dissolve a sua fronteira como ego, a fronteira das regras como regras estabelecidas e a fronteira do tabuleiro como tabuleiro onde você pode jogar o jogo da vida. Tudo isso é para além do humano, deixa o humano no chinelo, deixa o humano no vazio, no vácuo e no jogo de somar zero. Com pouco extrapolado o filosófico e abstrato esse vídeo. Na verdade, extremamente extrapolado, extremamente filosófico, extremamente abstrato. Mas é tudo isso para dizer que esse é o contraste entre as peças, as regras e o tabuleiro. Na verdade, as peças, o tabuleiro e as regras. Na ordem que está na frase. tudo isso para dizer que sim, a gente consegue ser uma peça e montar um tabuleiro e montar as regras. Mas essas regras, esse tabuleiro e a gente mesmo nunca vai ser absoluto. Sempre vai estar dependente e co-originado ou materializado com algo que é tão, mas tão acima que permite que a gente faça isso. E não necessariamente a divindade, mas simplesmente a existência. que é a zona habitável ou a zona orgânica da existência, que no caso é a zona do carbone, a zona da vida, que essa zona foi um efeito colateral programado e natural do mundo e do universo. É um efeito colateral extremamente comum, extremamente diverso, diverso não, é insignificante, posso dizer assim, que não tem peso. Tudo isso para finalizar esse vídeo bizarro e ficou extremamente bizarro com a frase de que no fim das contas você nunca nasceu e nunca morreu, você sempre existiu e você é um efeito colateral extremamente digno, extremamente meritório de tudo que te acontece no sentido de formulação de interpretação das coisas, mas também no sentido inconsciente, no sentido maior, que é o sentido para além da forma orgânica, para além da forma viva e da forma consciente. e as regras, o tabuleiro e as peças são muito mais complicados, muito mais infinitos do que você pode conseguir aprender. No entanto, para fazer linguagem, para fazer dicionário, para fazer razão, você segue o senso comum, você segue a história, você segue a efetivação do que a gente chama de vida, do que a gente chama de história, do que a gente chama de ciência, do que a gente chama de fé e moral, que é a vida na sociedade humana. E é isso. Eu já me embananei completamente e eu não sei mais o que falar. Ficou extremamente difícil de usar a linguagem nesse vídeo. Isso aí. Perdão. Mas até mais. Um vídeo mais de desabafo. Sem querer. Até mais aí, pessoas. A gente se vê num próximo vídeo estranho falando de coisas extremamente abstratas. Não era passado estranho disso aqui. Paulo Zé.